Começando mais um vídeo aqui para o canal, o nosso tour de hoje é pela nova coleção de calçados aqui da Rêmen. Já deixe o seu like se gostar do conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo e vamos ao vídeo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto